Música Espaço VIP de volta e a retrospectiva 2019 é destaque nesse bloco. A nossa produção selecionou as matérias que mais bombaram no ano passado. E é isso Giovana, e nada melhor do que trazer os principais eventos que marcaram o nosso 2019. Vamos rever muita festa bonita, exuberante dentro da nossa programação, do nosso janeiro. Esse clima de férias, de alegria e de muita festa. Eu não poderia deixar de registrar esse grande aniversário, essa grande festa. Os 60 anos da empresária Graça Dias Branco da Escócia, que trouxe Marisa Monte para animar os seus convidados. Graça Dias Branco da Escócia comemorou mais um ano de vida junto a sua família e amigos. A lista de convidados também surpreendeu, com a presença de personalidades e autoridades do Estado. Música Cerimonial, assinado por Mafrenzi, primou pela excelência em cada detalhe. Em um cenário de puro requinte, com a decoração e elementos que reproduziram uma famosa loja de Andripe francesa. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL